Bora na cozinha que hoje tem aqui Cozinha Master Frios assinada pela minha querida, Karine. Que saudade de você, Karine. Como você tá? Tudo bem. Tudo bem? Só correndo. Quem não tá, Karine? Quem não tá hoje em dia? O que você vai fazer? Eu tô vendo que é delícia. Eita, Dr. Leonardo, hoje deu sorte. Oi, Leonardo, deu sorte. Delícia, Karine, hoje. O que você fez pra gente? Hoje nós temos a sensação do momento que são as batatas recheadas. Não é purê de batata. Não é purê? É purê de batata mesmo, temperada com a carninha de sol, que tem tudo a ver com a gente nordestino, né? Achei chique. Eita. Achei chique, Karine. Então, bora lá compartilhar a receita com você aí de casa, dessa receita deliciosa assinada hoje pela Master Frios. A cozinha da Master Frios hoje. Solta aí. Os melhores sabores com a Master Frios. Oferecimento Master Frios. Tá aí, a gente tá vendo se nosso fogão tá funcionando. É porque nosso fogão tem vida própria, é desse jeito. Mas, ó, já separa a cartela da receita aí pra você. Ó, 900 gramas de batata inglesa cozidinhas e amassadas. 1 kg de carne de sol cozida e desfiada. Requeijão, queijo mussarela, alho, cebola, cebolinha picada a gosto, azeite ou manteiga aí pra você fazer a sua receita maravilhosa do dia. Os temperos vão a gosto, né, Karine? É, e é muito prático. Como sempre, eu procuro trazer as receitas mais práticas, né, Stefânia? Rápidas e práticas pro pessoal de casa fazer, né? Então, bora lá da start. E antes, vocês sabem que eu adoro falar desse lugar onde você encontra tudo, né, gente, que é a Master Frios. A Master Frios tá presente no nosso dia a dia com produtos de mercearia, frios, congelados, resfriados. Uma empresa piauiense que, claro, está pronta pra te atender. Sabe aquele frango inteiro? Cortes de frangos especiais, carne bovina, suína, peixe, camarão, cordeiro. Tudo que você precisa pra deixar o seu comércio, o seu evento, a sua casa, você encontra na Master Frios com produtos de extrema qualidade, tá, gente? E, claro, a gente tem o melhor e a qualidade dos produtos pra te oferecer com o melhor custo-benefício. Bom, a gente tá ali, ó, com uma grande novidade pra você. Você que gosta de usar no seu dia a dia, aí, em suas receitas, os mais saborosos produtos aí, como o requeijão, que é o nosso, que a gente vai usar hoje aqui. Deixa eu mostrar pra vocês. Hoje a gente vai usar o requeijão, ó, da aviação. Gente, esse requeijão é uma delícia. Meninos, vamos mostrar nessa câmera maior? Ó, nessa daqui, né? Olha só. Esse aqui é o requeijão. Hoje a gente vai usar os produtos aviação, que é o requeijão. Esse requeijão é sensacional. Rafael José adora, super à prova. E os produtos aviação, você ainda pode ficar com esse copo super estiloso. Então, Stephanie, quero pra minha casa, pro meu comércio. Fala com a gente no nosso WhatsApp. 999-980224. Não sabia onde vendia e revendia os produtos aviação. Na Master Frios. Somos representantes oficiais. Então, não deixa pra depois, tá certo? Tem requeijão, tem manteiga, queijo, uma variedade. A consistência é perfeita, né, gente? Ó, porque é requeijão de verdade, viu? Requeijão de verdade, cremoso e delicioso pra fazer suas receitas com muito mais sabor. É isso mesmo, viu? São mais de 100 anos aí no mercado. Os produtos aí, pra você deixar a sua receita muito mais gostosa, os produtos aviação agora, são distribuídos em todo o estado do Piauí pela Master Frios. Pois é, então tudo que você quiser dos produtos aviação, você encontra na Master Frios. E já fala aí com a gente pra fazer o seu pedido. 999-980224. 999-980224. Master Frios e aviação, distribuindo juntos qualidade e sabores para o nosso Piauí. Ó, e sem contar na localização da Master Frios, viu? Mas se você não puder ir, não tem problema não que a gente deixa aí onde você estiver. Tá certo? Cadê, Karen? Você já tá temperando. Aqui, a única coisa que eu fiz, eu cozinhei essa batata normalmente. Se você quiser colocar o sal e gostar de menos sal, você coloca ali na batata, quando ela já estiver cozinhando. Entendi. E aí, só tô amassando a batata. Aqui, fica a gosto. Tem gente que gosta mais de desidratado, você sabe que eu sempre trabalho com coisas naturais. E aí eu trouxe um alho picado, uma cebola picada. Dá um gostinho especial, né? Só pra dar assim, aquele tchan na batata. Vou passar essa batata aqui, vou fazer o mesmo processo com a carne, que já foi cozida na cebola, sem água. E aí, finalizo com o nosso requeijão maravilhoso. Ai, ai, gente. Porque então, eu não tava muito a fim de almoçar hoje, mas eu vou ter que fazer um esforço. E aí, você vai... Ela já foi terminada, doutora Laura. Já foi terminada, doutor, você é de onde? Você é... Sou da Paraíba. É da Paraíba, mas já tá aqui há bastante tempo. Já conheceu várias das nossas delícias. Essa daqui é uma delícia. É muito cheirosa. Carine, por favor, desse jeito não tem condição, Carine. Eita, toda vez eu mato uma. É. Far de cheiro bom, né? Então, pela nada, vai provar essa delícia aí de hoje. É um escondidinho, Carine? Na verdade, hoje, ele tá sendo comercializado como batata no pote. Ah. É uma batata recheada cremosa. No pote. Num pote. Achei chique. Como nós aqui somos refinados, nós vamos servir mais bonitinho, né? Minha, achei chique. A Carine merece. Bora, Monique. A gente vai fazer esse esforço. Tô de volta com o nosso Bom Demais. Juntos com você aí que tá me acompanhando nessa manhã gostosa. Falando em gostosa, mulher, calma aí, mulher. Olha aí. Olha o que ela já fez. Olha aí a batata no pote. Já tem uma, duas. Quem quer? Ei. Eita. Olha a gente até com aquele sorriso assim de canto de boca. E aqui? Aqui, vamos lá. Vamos lá. Nós temperamos nossa batata que já estava cozida. A única coisa que eu coloquei, como você sabe que eu gosto de coisa natural, foi só o nosso alho, a nossa cebola bem picadinha com a manteiga, mas se você não tiver, se você preferir, coloque o azeite. Fica maravilhoso. Cadê nosso requeijão? O nosso requeijão já foi usado todinho. Olha só, gente. Ela usou... Maravilhoso. Ó, um copinho de requeijão. Um copinho de requeijão. Ó, tá aqui. 80 gramas de queijo. Requeijão aviação, gente, que é um requeijão super cremoso, tá? Que você pode encontrar na Master Frios. Olha aí, gente, ó. Ó, a cremosidade... Só tem o requeijão aí, Karine? Ah, é porque aqui eu coloquei... Queijo mussarela. Ah, tem requeijão e queijo mussarela, né? Queijo mussarela. Gente, que também tem da aviação na Master Frios, tá bom? Então tem requeijão e queijo mussarela. Queijo mussarela. Aqui eu refoguei também no alho e na cebola. Depois dessa carne de sol já ter vindo cozida, ou bem feita, uma carne de sol perfeita da Master Frio. Temperada com o tempero que você desejar, né? Sim. Essa aqui, essa carne da Master Frio, eu vou te dizer, nossa, que maravilha. Só faz aquele refogado pra desfiar direitinho, né? Exatamente. Pronto. Aí vamos lá empratar? Vamos lá separar pra mostrar pro pessoal de casa pra gente mostrar aí? Então. Deixa eu voltar aqui pra minha cozinha e mostrar como fica aqui a nossa cumbuquinha, né? Sim. Ó, gente, é o potinho, tá vendo? E daqui a gente vai colocar o recheio. Aí aqui a gente coloca o recheio cremoso. Uma camada fininha, né? Isso. Se for no pote pra venda, ele já vem adaptado. Adaptado. Se você for servir em casa, pode colocar na cumbuquinha que você tem em casa, né? Num bowl que você tenha em casa. Perfeito. Adoro. Deu até água na boca. Bom, e agradecer você mais uma vez, Karine, pela participação aqui junto ao nosso programa. Sempre que precisar também. Lembrando, gente, que a nossa receita, você acompanha lá no nosso canal do... Do YouTube e também no nosso Instagram, arroba PGM. Bom demais. Tá certo? Ó, agora a gente vai provar essa dele... Eita! Calamba, hein, gente? Um beijo, meus amores. Amanhã a gente tá de volta com mais Bom Demais pra vocês. Tchau! 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 Tchau!